E trago você mais uma vez aqui na Hobby Lobby com esse vídeo, gente, de todas as coisas de decorações pra você enfeitar a casa no Natal 2023. Então, continua comigo que eu tenho certeza que vocês vão amar. No ar, o Anas Christmas 2023. E assim que você entra na loja, você se depara com esta beleza, que são as árvores de Natal. Vou mostrar pra vocês o sistema que é polegada, valores, tá? Vocês estão vendo aí árvores com 7,5 polegadas e os valores dela. Tem essas aqui, ó, pequenininhas e os valores também. Gente, eu tô passando um pouco rápido porque eu queria mostrar tudo pra você. Trago esse tipo de conteúdo pra você conhecer os produtos que tem aqui nessas lojas, nesse caso, na Hobby Lobby. E você que gosta dessas luzinhas coloridas, acabou de ver uma linda árvore com essa forma. Essa daqui, ó, gente, 239,99 dólares, toda verde, já com as luzes. Aqui, todas as árvores, a maioria delas já vem com essas luzes estaladas. Isso aí facilita demais o nosso trabalho. E essas pequenininhas aqui, que são lindas, por 35,99 dólares. Aqui tem muitas árvores nevadas. Eu sou apaixonada. Esta mesmo, gente, estava por 239,99 centavos. E ela era 7,5. Também, neste dia, quando eu fui na loja, ela estava... Todas as coisas de decoração do Natal estavam com 40% de desconto. Essa área que eu estou mostrando pra você, são das árvores. E do lado direito, de acessórios, assim, bem diferentes, bem específicos, pra quando você quer colocar na sua árvore e presentear alguém. Essa aí, eu estou mostrando pra você, é 197,99 dólares. Olha que linda essa aqui, 7,5. Ela era 499,98 centavos e estava por 299. Essa daqui é um pouquinho mais magrinha. Ela tem pinhas. Você está vendo que ela tem, assim, alguns buracos, mas está por 143,99 dólares. Essa bem pequenininha aqui, ó, gente, 83,99. Tem assim também, ó, mais magrinha. Toda verde, já com pinhas, com as luzes. Essa aqui, Slim, 275,99 centavos. Essa aqui, bem pequenininha, nevada, com algumas cerejas. Eu estou mostrando o preço que era e por conta do 40% de desconto, o valor que ela estava naquele momento. Então, gente, eu já conhecia o sistema de árvores aqui dos Estados Unidos, porque eu via nas youtubers gringas que eu seguia. E quando eu estive aqui, eu fui a algumas lojas e conheci pela primeira vez, eu vi, né, as árvores de perto. Essas são bem diferentes, bem interessantes. Essa daqui também, que é bem slim, bem fininha. Esta é muito alta, minha gente. Olha o valor, 1.199,98 dólares. E olha o valor que ela estava, 719,99 centavos. Então, aqui tem de vários preços, texturas, tamanhos, modelos. Estes valores eram na loja Hobby Lobby. Mas em todas as lojas aqui nos Estados Unidos, você encontra árvores de Natal de todos os preços, tamanhos e modelos. Bem, você vai ver nesse vídeo, o dia que eu fui, que tinham preços com 40% de desconto e preços com 50% de desconto. Então, nesse dia aí, as coisas já estavam com 50% de desconto. Estou mostrando para vocês a parte de laços, a parte de festão. Esta área, gente, eu acho um pouquinho carinha. Os festões daqui são lindos. Eles são todos trabalhados. Vocês estão vendo aí, 40% de desconto. Mas teve um dia que eu fui, que ele estava por 50% de desconto. Esse mesmo, 94 dólares e 44 centavos com 40% de desconto. Então, as guirlandas e os festões são coisas que eu acho um pouco caras aqui nos Estados Unidos. Mas vocês estão vendo que são bem diferenciadas, modelos diferentes, são bem elaboradas, bem produzidas. E dá vontade de levar, minha gente, cada um desse modelo aí, levar para casa. Mas a bichinha aqui não tem dinheiro para isso, né? E quando me deparei com estas guirlandas de cerejas, eu fiquei doida para levar para a minha casa. Mas, gente, a pessoa aqui não tem condições. Olha que coisa mais linda! Agora eu vou mostrar o setor de bolas para vocês. Gente, cada coisa linda! Olha essa casinha para você colocar em suas composições de mesas postas. Olha, eu estava procurando aqui o valor para estar mostrando para vocês. Mas confesso que ficou bem ruimzinho, gente, para eu gravar. Porque uma mão eu segurava as coisas e a outra mão eu estava com o meu celular para poder mostrar os itens para vocês. Esse dia, eu comprei a minha caixinha. Tem vídeo lá no canal ensinando como faz essas caixinhas. E quando eu vi, eu fiquei apaixonada por ela. Então, essa área era uma área, gente, tipo DIY. Tinham bolas decoradas. Tinham muitas coisas legais aí nesse corredor. E eu estava mostrando para vocês algumas coisas. Gente, olha tudo que eu olhava, eu queria levar para casa. Olha essas renas. Que coisas lindas para você decorar em suas composições de mesas postas. Essa Roblob, a gente tem que sair. Tem que entrar nela, olhar e sair correndo, gente. Porque senão você faz uma besteira, uma loucura dentro dessa loja. E deixa eu te falar do meu amor por renas. Gente, eu sou apaixonada por as renas que tem aqui. Por essas árvores decorativas que eles usam para fazer suas composições de mesas postas. Olha que renas mais lindas. Gente, olha o valor. R$29,99 e aí você tinha 40% de desconto. Olha essas árvores. Essa aqui mesmo de pontas. Olha essa guirlanda de cerejas. Gente, eu fiquei doida para levar para casa. Mas eu não podia, né? Porque realmente eu tinha que pensar. E se eu fosse levar algumas coisas, levar aquelas que eu precisava só para fazer conteúdos para vocês. E olha esse setor de bolas vermelhas e brancas. Gente, muito, mas muito lindo esse setor. Olha os laços daqui. São bem diferenciados, bem elaborados. Eu sou apaixonada. Agora estou te mostrando as bolas brancas, pretas, vermelhas. Essa área aí, gente, era só de bolas. Bem altas, de todas as cores. E tem estrelas. E tem essas casinhas lindas para você decorar com 50% de desconto. Olha essa área aqui, gente. De acessórios para você fazer. Mesas postas natalinas. Decorar tuas árvores. Só de cerejas. Tinha de todos os tamanhos. Olha essas bem grandes. Vermelhas com verde. Olha essas coisas menores. Olha esses ciminhos dourados. Essas flores, tudo estava com 50% de desconto. As bolas no tons mais rosé. As folhagens. Gente, tinha de tudo. Olha, dourado, prateado. Bolas aí maiores com essas coisas com neve. Gente, tudo com 50% de desconto. Olha essas flores. Que tonalidade diferente. Um rosa queimado. Olha mais cereja aqui. Peguei para mostrar para você. Olha o valor. 2 dólares e 99 centavos. E com 50% de desconto. Gente, tinha muita coisa bonita. Muitas folhagens. Olha esses brancos aqui. Que remete a neve. Olha essa flor branca. Que coisa mais linda, gente. Essa aqui eu achei um pouquinho carinha. 4 dólares e 99 centavos. Mas tinha muitas coisas bonitas. Muitas flores. Acessórios para você colocar na sua árvore. Esse mesmo, 3 dólares e 99 centavos. Com 50% de desconto. E você também fazer composições para mesas postas natalinas. Utilizando eles. Gente, tem muitas cerejas. Eu estou dizendo para você que cerejeira está em alta. Olha essas flores. As tonalidades diferentes. Caramelo, dourado, rose gold. Tinha muita coisa diferente, gente. Se eu pudesse, eu tinha levado tudo que eu olhava aí. Eu levava para casa. Olha aqui, para você que gosta de candy. Essas tonalidades. Flores mais ousadas. Olha essa aqui, que remete. Gente, é algo bem feupudo. Essa flor muito feupuda. Ela tem brilho. Olha o valor dela. 4 dólares e 99 centavos. E tinha 50% de desconto. Eu achei bem ousada essa flor. Olha esses acessórios. Olha essa daqui também. Bem diferente. Essas bolinhas assim, ó. Mais fosca. Tem essa daqui verdinha linda. Olha essa cor de flor. Um azul turquesa. A menta, né? Que eu coloquei. Que eu comprei. E surpresa. Em breve você vai estar vendo aonde eu coloquei essa flor. Aqui em casa. Esses acessórios dourados. O vermelho, o prata. Essa flor caramelo, prateado. Gente, era tanta coisa bonita que eu não sabia nem pra onde olhar. E focar o meu olhar pra também como se você estivesse aqui comigo e visse. Você que gosta de tonalidades vermelhas. Gente, esse setor é maravilhoso. E você que gosta de branco. De colocar o branco pra fazer composições pra final de ano. Olha que coisas mais lindas que eu encontrei. Este mesmo aqui, ó. Nevado. Pra você fazer composições na árvore. E mesas postas por 99 centavos. E ainda 50% desconto. Nesse dia as coisas estavam com 50% quando eu fui na loja. Olha que flor mais diferente. Esse rosinha mais claro, né? Mais candy. E 4 dólares e 99 centavos. É uma flor bem diferente, gente. E olha as cerejas nesse tom de rosa, de vermelho. Você que gosta de coisas candy. Olha aí o bombom. Mais folhagens aqui embaixo. Coisas bem coloridas. Olha as cerejinhas pequenininhas. Azul clarinho. Azul violeta. Olha essa tonalidade de flor. Essa rosa eu tenho. Essa aqui, né gente? Um caramelo bem diferente. Essa branca, como eu mostrei pra vocês. As cerejas aí cobre. Pra quem gosta dessa coisa mais tradicional, do vermelho, do verde. Tem muitas coisas, muitos itens com essa tonalidade. Pra quem gosta de coisas pretas, que são ousadas. Esse verde, esse azul marinho. Olha que flor diferente. Olha que linda essa cereja verde, gente. Eu comprei essa daí, ó. 2 dólares e 99 centavos. Ainda tinha 50% desconto. Essa caramelo, essa azul turquesa, rosa, azul marinho. Aqui, ó. Esse verdinho lindo, ó. 1 dólar e 99 centavos. E ainda 50% de desconto. Então, gente. Tem muitas coisas lindas pra você utilizar e decorar a sua casa para o Natal. Aqui na Hobby Lobby. Vou mostrar pra vocês agora algumas guirlandas. Muito bonitas. Lindas essa vermelha. Mas olha o valor. 124,99 com 50% desconto. Carinha, né? Olha essa outra. Eu mostrei no take anterior. Linda, linda demais. Gente, toda na cereja. Aqui tem muitas guirlandas bonitas. Mas, como eu te falei, elas são bem carinhas. Para todo canto que você olha, você encontra as cerejas vermelhas com tonalidades diferentes e valores também diferentes quando elas estão nas guirlandas. Essas são menores. Estou mostrando pra vocês alguns valores que eles utilizam pra decorar as portas, pratos, composições. Essa aqui mesmo é linda. Você pode estar colocando uma vela. Aqui tem muitas velas. Estou mostrando um pouco pra você. E todas elas com 50% de desconto. Agora, o setor de fitas. Todas estavam com 50% de desconto. Ai, que vontade de levar. Cada uma dessa caixa leva uma pra mim. Mas, eu não podia, né, minha gente? Elas são lindas. As texturas, os modelos, as tonalidades, os tamanhos. Tem todas as cores, todos os tipos que você imaginar. Você encontra as fitas aqui nos Estados Unidos. Mas, elas também são carinhas, tá? Pra quem gosta de coisas rústicas, aqui na Hobby Lobby você vai encontrar também. E quem ama esses biscoitinhos de gengibre, aqui na Hobby Lobby você vai encontrar pra decorar a sua casa. Gente, como eu falei, tem todas as tonalidades de bolas. E olha as almofadas, gente. Tinha preta quadriculada. Tinham mantas. Também tem essas almofadas que tem um carrinho. E olha essas árvores com cereja. Como eu te falei, são lindas, né? Bem rústicas. Tinha ela aí no tom mais claro, no tom mais escuro. Aqui um setor com as árvorezinhas menores. Tudo com 50% desconto. Tem esse setor prateado. Mais renas, que eu estou mostrando pra vocês. E esse setor aqui, ó, prateado. Com árvores diferenciadas. Com flocos de neve. Árvores menores. Com rena. Esse setor prateado, ele é muito bom pra composições pra final de ano. E se você gosta também de usar nesse período de Natal, você tem aí na sua casa para decorar. Confesso pra vocês que eu utilizo mais nas minhas composições para o final de ano. E tinha tudo aí, gente. Tinha estrelas, tinha pérolas, tinha floco de neve, tinha renas, suporte pra velas, árvores menores. Gente, tinha tudo. E nos corredores, a gente se deparava com essas coisas que eu estou mostrando pra vocês com 50% de desconto. E olha que casinha mais linda. Ela era numerada pra você contar os dias até chegar o Natal. E olha essas lanternas lindas. Tinha de todos os tamanhos. São lindas, gente, pra você estar decorando a casa. Colocar nas suas mesas postas natalinas. Eu sou apaixonada por essas lanternas. Olha essas árvores menores. Tudo estava com 50% de desconto. Gente, era uma loucura. Essas mantas também nos corredores. Tinha de todos os preços. De carrinho, com uma árvore. E olha o valor. 19 dólares e 99 centavos. 18 dólares e 99 centavos. E você ainda tinha 50% de desconto. Esta quadriculada, que é bem tradicional, né? Aqui nos Estados Unidos. A vermelha quadriculada. Gente, tinha de tudo que você imaginar. Eu fiquei doida pra trazer uma manta dessa, vermelha com quadriculada. Porque estava linda. Amantes de quebra-nozes. Chegou a sua vez. Aqui tem todos os modelos. Cores, tamanhos, texturas. Gente, cada coisa linda. Olha esse de madeira. Esse de veludo. Fiquei apaixonada. Esse com as tonalidades de candy. Ele prateado. As meninas também. Eles menorzinhos. Vou te mostrar um setor de miniaturas. De coisas bem pequenininhas. Como brincos e colares. Para que você possa estar enfeitando. Ou fazendo DIYs com eles também. Quando você estiver aqui nos Estados Unidos. Você lembrar que na Hobby Lobby. Você vai encontrar destes acessórios. E tenho certeza que você vai ter ideias bem legais. E você que ama montar quebra-cabeça. Aqui também tem, gente. Esses joguinhos natalinos. E também estavam com 50% de desconto. E olha que acessórios mais lindos. Com nozes. Gente, a Hobby Lobby é uma loja encantadora. E com acessórios e produtos maravilhosos. Aqui eles utilizam muito destas placas. Para decorar, gente. Quadros. E eles decoram a cozinha. Bandejas. Tem muito aqui desses itens e desses acessórios. E tudo estava com 50% de desconto. Esses bichinhos de pelúcia também. Que eles utilizam para decorar as camas das crianças. Agora eu vou te mostrar alguns Papais Noel. Com tonalidades diferentes. E bem ousadas, gente. São bem diferentes aqui do Brasil. E estavam com 50% de desconto. Agora estou te mostrando. Árvores com tecido. Neste dia, estes acessórios estavam com 40% de desconto. Tinha também esta de madeira. Com preto e branco. Aqui, gente. Eles usam muito esse xadrez. Esse quadriculado. Você vê nas flores. Você vê nas árvores. Você vê em acessórios decorativos. Como este que eu vou mostrar para vocês. Aqui, nessas casinhas. Então, essas coisas menores. Eles utilizam nas suas composições de mesas postas. Eu confesso para você que eu amo xadrez. Quadriculado. Branco com preto. E vermelho com preto também. Olha a pose dessas renas no acrílico. Eu fiquei apaixonada. Elas sentadas. Ela em pé. Prateada. Esse setor é um charme, gente. Prateado. Você encontra árvores. Floco de neves. As árvores menores que eu te falei. Eu sou apaixonada por essa árvore aqui, gente. Ela é toda trabalhada com esse brilho. Eu tenho uma dessa da média. E eu sou apaixonada por ela. E ela fica muito bonita nas minhas composições e decorações aqui no Natal. E essas almofadas que eu te falei. Que tem esse carrinho, gente. Que é bem tradicional aí. Com a sua árvore. Quando você vai nas fazendas. São lindas, né? Eu amo. Essas árvores menores também. Nesse dia, esse setor estava com 50% de desconto. Por isso que eu estou mostrando novamente para você. Lá em cima tinha umas almofadas quadriculadas. Ai, meu Deus. Se eu pudesse, eu levava cada... De cada uma dessas almofadas, eu levava uma para a minha casa. Para decorar aqui na minha cama posta natalina. Que esse ano, ei! Vai ter cama posta natalina aqui também. E agora eu vim para o setor de dourado, de rose gold, de acessórios menores. Olha só esse lindo aqui de Merry Christmas. Para você colocar em suas decorações natalinas. Quem gosta de cores ousadas. O rose gold, o verde menta. Gente, esse setor, ele é bem ousado para você que gosta de coisas diferentes. Assim como eu. E eu amo essas guirlandas menores. Com esses flocos de neve. Essa mesmo, gente, estava com preço muito bom. Eu amo, gente, para você fazer decorações e composições de mesas postas natalinas. Essas daqui, elas ganharam o meu coração. Confesso que eu fiquei apaixonada por essa daí, ó. Nevada. Será que eu levei alguma para casa? Deixa o teu comentário que eu vou amar saber. Você que é ousado como eu, ousada. E que gosta do rose gold e de tonalidades diferentes. Então você ia gostar desse setor que estava com 40% de desconto. Essas palavras aqui, ó. Merry Christmas, Joy, a floca de neve. Gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Quando eu fui na Hobby Lobby e encontrei acessórios com 40% e 50% de desconto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. De deixar o teu like, de comentar e de indicar o canal para os teus amigos, os teus familiares. E também ativa o sininho para você estar recebendo as notificações. Um beijinho para você e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho